começando mais um olé gourmet pois é eu tinha esquecido já o nome ainda bem que você me lembrou não vou rolar a vinheta agora não precisa falar o que a gente vai fazer hoje hoje é o especial comida mexicana para fazer chili com carne então chili com carne e vinheta agora põe a vinheta aí então vamos brindar ao chile ao chile brinde ao chile e à comida mexicana vou botar vou tirar essa música vou botar uma música mais latina aqui não dança aí mano então vamos fazer comida vamos fazer comida essa receita mais ambiciosa da longa história do rolê gourmet porque ela muitos ingredientes ingredientes do nosso chile tomate cebola feijão 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 você ou pede para sua mãe fazer ou compra pronto ou faz você se for muito mais usa aquele feijão que já tá na geladeira cara sentei sempre feijão na geladeira no lugar do sorvete bacon cebolinha carne gosto de usar carne moída e filé mignon picado filé mignon picado que é pra dar uma texturinha a gente chegou no mercado e falou assim olha alcatra chega perto da macia do filé mignon filé mignon não nada se compara filé mignon doritos a gente gostaria de não fazer a propaganda de graça mas não tem outro vai fazer luz não existe o que é doritos que não é doritos nada nada presta doritos quiser patrocinar porque a gente usou doritos a gente gosta de doritos mas senão a gente vai usar do mesmo jeito isso aqui é pra depois que a gente pode comer tem vários jeito de você comer o negócio um é embrulhar aqui na na tortilha isso aqui é uma tortilha manja é uma tortilha para fazer burrito essa tortilha para fazer burrito não é exatamente uma tortilha daquelas que vende no méxico isso aqui é um negócio uma rapidez rapidez que custa um terço do preço então obrigada ouvindo a tortilha não brinda mas não é tudo eu vou me dar o que é ou é o que eu não quero só tô perdido eu vou brincar a sua a minha bebedeira a sua bebedeira basicamente a receita é você colocar tudo isso junto numa panela e fazer uma massa roca você vai pegar todos esses ingredientes aqui que já mostrou e misturar tudo numa panela menos o doritos o doritos inclusive é legal porque esse aqui olha a gente não vai usar ele assim não a gente vai usar ele de um jeito muito mais legal a gente vai perceber já já como é que vai fazer agora então faz agora pode fazer faz agora é assim o louco sempre quis fazer isso então faz aí bicho então vou fazer também olha isso aí ó até agora é uma massa mesmo aperta a bolinha aperta a bolinha eu me senti o cretos agora eu vou ficar em câmera lenta agora para o fato mais uns assim dos mais bonitos você guarda guarda vários separa os mais bonitos se você quiser ter uma outra alternativa você pode pegar vários saquinhos já comidos e pegar aquele fundinho que fica se você achava que você ficar com a mão suja quando você comia salgadinho olha isso aqui vou lavar chegou de esse é o dinheiro que não sabe né é porque eu fiz a barba agora eles não sabem mais olá esse aqui é muito parecido que a gente já fez com o do miojo a gente só vai fritar o bacon sem óleo sem nada porque o bacon já tem gordura demais isso é cheiro de saúde cheiro de lenícia pra vocês estão reclamando que eu tenho a pele muito oleosa a gente vai passar pô levanta a testa aí o time olha que beleza não não é uma gotinha olha aqui ó um passo só um pouco brinde para o de brilhar até só isso beleza um brinde um vim ao pão ao corral a mulher testa ilustrosa que passa aqui ó só segredo daqui das mulheres o bêboa do cara já testa muito grande velho nasceu assim é não não nasceu assim não cara cresceu Cresceu, a testa foi crescendo Agora ela tá crescendo mais Você é de fazer vídeo no YouTube que cresceu a testa, cara Foda, cara Pra você ver como não precisa usar óleo O quanto ele solta Bacon, tostadinho Gostosinho, você reserva Não vai usar agora Foda-se a polícia Galera hipsterada, é igual a de bacon Lembre-se que torresmo É muito melhor que bacon, se você fica Bacon, 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 come torresmo Torresmo é muito melhor que bacon Então vamos começar aqui A fazer agora, o importante aqui A ordem dos ingredientes Vamos brindar a ordem dos ingredientes Porque ordem é progresso Mentira, tô mentira do caralho É isso, é ordem e progresso Falou o cara que não sabe nem o hino Do São Paulo Vai Hino, estado, porra Deve ter, se pá, não sei Olha, se você sabe o hino do seu estado, meu amigo Se você sabe, você protege a sua virgindade É assim, this is how I protect my virginity Tá, tá aqui ó, a ordem é mais ou menos essa Cebola Carne moída Carne menos moída Tomate Tomate Feijão Feijão Cebolinha Farofa de Doritos Queijo Queijo do Calan Shatter Depois um monte de pimenta Siracha Caralho Siracha que voltou Vamos fazer? É um brinde ou vamos fazer? Então faremos Vamos aproveitar a banha do bacon Pra fazer a cebola Bom, tem coisa mais gostosa que cebola frita Mas cebola frita fritada na banha do bacon Eu acho que, bom, temos um vencedor Olha o barulhinho de delícia Esse barulhinho, ó É a delícia Vamos colocar em câmera, enfim, fast forward agora Fast forward e a gente se mexe devagar Que daí no fast forward ele se mexe normal Pc, pc, pc Tô comendo os dois Pc, vamos botar a carne, ó Eu gosto de usar um tempero Um tempero que eles chamam de amor Tempero dos grandes cabalga ancianos E é um tempero de amor, sabor Sabor do nordeste Eu me pergunto que sabor que é esse? Vamos brincar o fast forward? Vamos brincar o fast forward que faz ser mais rápido pra você Pra gente não é mais Pra você Pra você Fica bebendo Sabe quando você bebe e desce o buracado? O buracado do pulmão Eu achei que tá tudo truco, cara Olha o truque aqui, ó Aliás, esse truque eu aprendi com o Hugo O Hugo do telefone? Não, não tem chororô Como faz pra você tirar o anel da latinha Sem quebrar o anel? Viu com o tal e ele puxa, ó Não funcionou? Então você corta essa parte Não tem chororô Não funcionou Então brinda Vamos Brinda, Hugo Brinda aí, cameraman É mais gostoso do que o outro E ainda tem o diabo aqui, ó Beuzebuf 11,8% É isso? Olha isso aqui Uma aprovada pelo capeta Agora a carne em cubinhos Quando as carnes já estiverem mais ou menos fritas A gente vai botar o nosso tomate Agora a gente mistura tudo Um brinde ao feijão? Um brinde ao feijão? Feijão contém ferro Realmente você fala assim Não come feijão porque, mano, você vai ficar doendo Essa é a sustância A sustância Eu acho que não tá certo isso Porque a gente não tá alcoolizado o suficiente Os outros episódios a gente tava mais Vamos fazer um brinde E terminar essa porra Um brinde é a nossa bebedeira Que não tá lá essas coisas Um brinde é a monstra dos lagunés Caralho, tá bom? Espera cinco minutos só pra você ver como eu vou ficar bêbado Daqui a pouco Não tenho vontade de comer essa porra Calma, calma Vai ficar bom Isso aqui tá uma delícia Isso aqui vai ser o recheio do nosso burrito E aí? A gente vai fazer o que aqui? Cebolinha Cebolinha é um negócio que você não tem a menor graça Se você come sozinho Só cebolinha Mas junto com qualquer coisa fica gostoso Cara, você mistura? Fica uma delícia, velho Tá quase tilha Tá com cheiro bom do caralho Agora a gente vai fazer A gente vai jogar um monte de pimenta aqui, cara Agora aquele vinho que eu tomei bateu fudido, cara Eu tô... Esse aqui é o de macho Nossa, mano A gente aqui, velho É macho pra caralho, velho Muita pimenta Muita pimenta, velho Porra, velho A gente tipo, caralho Não mede, não tem medida, né, meu E agora o que a gente vai fazer? Tá muito molhado Não tá muito molhado Farofa, vou botar farofa Você pega um punhado aqui, ó Olha que beleza Que coisa bonita Meu Deus do céu E agora isso aqui vai absorver E agora a gente bota o queijo Eu queria colocar aquela música do Santana, tá ligado? Olha como vai Aí, ó E aí, isso aqui é basicamente como vai ficar É isso Mano, eu quero comer essa porra, cara Vamos encarar Com a mão, sério Acabou a garrafa Deixa eu terminar Vamos brindar Olha o que Ah, fica pronta a comida E a gente vai finalmente comer Agora a gente vai pegar isso aqui Que não tá assim, bonito Não, não é bonito Não, tá bonito Mas a gente vai fazer ficar mais bonito ainda Quer ver? Cara, que coisa bonita Eu vou chorar, velho Não vou chorar Bacon Geralmente ele fez Sinto Otávio de miolo Porque eu tive o cospe da comida Ele faz com os pindas Tipo Salada Caricote Aí, ó Ó O caço do caralho Bom Tá empratado Olha só Que coisa mais linda Coisa mais linda É lindo assim Mas a gente vai fazer De um jeito aqui Pra comer Você aprender a dobrar Um burrito Burrito Você pega O recheio, mano Bota assim, ó Já estive na cidade do México E comi burrito Com os próximos mexicanos Com os próprios mexicanos Na verdade E é exatamente assim que eles fazem Eles pegam da mesa E colocam no negócio Ó Inclusive o cameraman Que é o Felipe Alfiare Esteve comigo E comeu junto comigo E testemunhou O Felipe Alfiare O Felipe Alfiare Pura Na verdade Era habaneiro Era pior Habaneiro A gente faz assim Leva aqui, ó Aqui Tá Fraldinha Fraldinha E puxa assim, ó É tipo um origami Faz um quadradinho É, ó Faz assim Ah, esse aqui cobre todos Aqui, ó Ó Assim E aí você tem um Burrito Um burrito O seu ficou mais bonito que o meu, ó Aí, ó Esse meu chão é bonito O seu comito Vamos brindar Vamos fazer o barulho de brindar Aqui, ó Burrito E aí, clame Esse foi O Enésimo Rolê Gourmet Especial comida mexicana E foi o quê? Foi meio apimentado Uma puta delícia Espero que você goste E tenha gostado Faz isso em casa De verdade Pelo amor de Deus, cara Faz essa porra em casa Tô gostoso Tô bom Meus amigos todos aprovaram Até a semana que vem Até a semana que vem No próximo Rolê Gourmet Sabe o que eu achei que vai fazer? Hum Vou tratar alguém Pra fazer alguma coisa Que fosse, sei lá O Lô José Do nosso programa Vamos chamar o Marcelinho Vamos chamar o Puta que pariu Valeu Esperem por mais notícias Até semana que vem Como é? Não, temos que brindar Pra encerrar Aqui Ao especial comida mexicana Rolê Gourmet Oye como Palavras espanholes Tá vendo? Tchau Tchau